É um prazer tão grande poder fazer um vídeo sobre o tema de hoje, que é sobre imagem e movimento. A gente falou tantas vezes no design parado, o design gráfico, estático ou de produto. Hoje a gente vai falar como é que o design pode funcionar em movimento. E a gente vai falar sobre um tema que é tão maneiro, que é televisão, que é cinema, série, filme, videoclipe e todas essas áreas que são audiovisuais e como é que o design, que é muito encherido, vai se metendo nessas outras áreas e fazendo um trabalho incrível. E esse vídeo é muito bom para quem está pensando em fazer design e gosta muito de conteúdo audiovisual e como juntar essas duas coisas. Então hoje eu vou mostrar alguns exemplos de coisas que eu acho incríveis, que são maneiríssimas e eu espero que vocês gostem também. Então primeiro de tudo, o cinema como arte sempre precisou de design. No cinema mudo, por exemplo, o cartão de título ou a cartela era fundamental para contar a história. Então não tinha fala, as pessoas tinham que escrever para aquela narrativa poder avançar. Depois, com o desenvolvimento do cinema falado e tudo, o design continua tendo uma importância mais um pouco diferente. Então a gente vai ver aqui algumas inserções que o design tem nos filmes, que agora tem um outro objetivo. E vou dar um exemplo. Nas séries de televisão, é muito claro ver a necessidade do design, porque a abertura ela dá uma identidade visual a todos os episódios. Então são vários episódios que passam durante o ano e passam ao longo de anos e aquela mesma abertura faz você entender que você está naquele universo. Então qualquer produto audiovisual que é seriado, ele se beneficia de ter essa abertura ou essa finalização que dá uma identidade para esse conjunto que é a série como um todo. Já no filme, o filme também tem uma identidade visual, ele tem um cartaz e tudo, mas o mais importante da abertura de um filme é, por exemplo, você começar a dar o tom daquela narrativa. Então a gente vê vários filmes que a abertura dá uma prévia do que aquele filme vai ser. Então vamos lá. Eu vou dar uns exemplos. O primeiro designer que eu queria trazer aqui é o Saul Bass. Ele é o top of mind de um designer que pensa design de títulos e o design em movimento. Ele fez filmes muito famosos como filmes do Hitchcock, então ele fez Um Corpo que Cai, ele fez Psicose, ele fez North by Northwest, então são aberturas que foram muito icônicas. Ele é um designer modernista, então ele bota aquela cara do modernismo nessas vinhetas. Então é fascinante ver o trabalho dele, vale a pena dar uma olhada e o Saul Bass talvez seja sinônimo de vinhetas de abertura, provavelmente. Então continuando com os clássicos, eu vou trazer um cara que é um designer chamado Robert Brown-John. Ele fez vários filmes do James Bond, do 007. Tem em ter vinhetas de abertura que são espetaculares. Tem uma, From Russia with Love e Goldfinger, que são espetaculares, que trabalham com projeção. Então ele tem um trabalho que é muito experimental, que beira a não compreensão dos créditos. Você quase não entende direito, mas é tão fascinante. Tem uma hora que ele projeta um rosto em cima de um rosto de uma pessoa, então ele cria novos significados, é lindo esse trabalho. E desses últimos James Bond, eu queria ressaltar um que eu acho bonito, que é o Cassino Royale. Tem um trabalho de ilustração baseado na capa original do livro, então tem uma animação que remete a uma coisa antiga, mas agora já bem mais contemporânea. Se você ama James Bond, eu tenho certeza que você também fica esperando pra chegar naquele momento dos créditos, pra ver qual é a surpresa. Tem um filme, que é um filme que eu adoro, esse filme. Eu era pequeno quando eu assisti, que é Seven, com Brad Pitt. Enquanto tava pesquisando as coisas pro vídeo, o Seven, aparentemente, ele foi revolucionário na história das vinhetas de abertura de filmes. Ele realmente é muito impressionante, ele é muito dark, muito sombrio, em vários aspectos. E ela traz um desenho de letra, que é uma letra como se ela fosse arranhada, então dá muita aflição tudo isso, que é realmente o que o filme traz. É um filme super pesado, super sombrio, na vinheta de abertura você já sabe o que é. E aí eu queria trazer um que eu acho muito interessante, já que o Seven traz essa coisa muito de textura, eu queria trazer a abertura do Dexter, que tem os closes de algumas coisas que são de perto, você vê que são muito agressivas, mas na verdade não tá fazendo nada de mais. Então essa ironia que tem na série e que também tem na abertura, é muito interessante de ver. E aí você vê uma hora que você acha que ele tá fazendo uma coisa que é super violenta, e na verdade ele só tá passando o fio dental. Então é muito chocante isso. E nessa mesma pegada eu acho que tem outras aberturas que são legais também, como True Blood. Aqui eu não tô avaliando a série em si, mas eu tô tentando trazer algumas vinhetas de séries que eu vi e filmes que eu vi e que eu gosto, então que eu posso falar com algo um pouquinho mais de propriedade. Star Wars. Star Wars é tão Star Wars, né? Eu não sei se eu gosto daquela letra indo pra trás assim, mas é tão Star Wars, né? Uma identidade visual tão forte, não sei nem se eles fazem ainda, porque eu não assisto mais. E é um jeito de compor a cena que é tão específica, que ficou tão marcado, que não tem agora como mudar, né? De brasileiro a gente tem várias aberturas legais e várias aberturas antológicas. Eu queria destacar Capitu, que era uma minissérie incrível e que o trabalho da vinheta foi muito maneiro. Que foi tipo, eles fizeram uma colagem de camadas e foram tirando e fazendo stop motion. Então é muito rico de detalhes e um processo muito interessante. É de um cara chamado Carlos Bela, que é aqui do Brasil, então vale a pena ver. E claro, né? A gente tem várias novelas maneiras. Eu não vou aqui citar novelas, porque poderia fazer um episódio inteiro sobre novela, mas talvez a que me vem à mente, Fera Ferida. Não sei quem assistiu essa novela. Vocês me deixam no comentário. Nem vou falar sobre isso, mas não tinha drone e eu achava muito legal aquela Fera andando. Era muito maneiro também. Então a produção brasileira também é muito legal. O trabalho do designer não entra necessariamente para fazer a vinheta inicial do filme. Então vou dar dois outros exemplos. Um é do Mogli, o Menino Lobo, essa nova versão que saiu, onde tem uns créditos no final. Então vale a pena você esperar até o final, porque às vezes tem uma ótima surpresa. E é muito legal, porque é um livro que se abre e dentro do livro começam a sair os personagens. E é lindo ver. É levemente inspirado no livro que aparece no Walt Disney dos anos 60, mas completamente computadorizado. Então é muito legal de ver. É de um cara chamado Garson Yu. É um cara top de motion design. E existe também a função do designer que faz inserções, até tipográficas, no meio do filme. Eu queria trazer o exemplo do Scott Pilgrim, que é uma referência para inserções no meio do filme. Tem um lado que é muito forte de HQ, de história em quadrinho. Então tem tudo a ver essas inserções que tem e ajuda a contar a história. Para o designer, que está normalmente acostumado a fazer coisas estáticas e na faculdade aprende coisas estáticas, quando ele se depara com problemas desse tipo, que são imagens em movimento, ele precisa ter outras ferramentas para lidar com isso. Então o storyboard, por exemplo, que é uma forma de você esquematizar as imagens ao longo de uma linha do tempo, é fundamental para você fazer esse tipo de projeto. Então é a partir do storyboard que você consegue conversar com o seu cliente para você conseguir propor algum caminho e ele entender o que você está falando. E a gente usa muito isso. Então qualquer tipo de imagem em movimento, a gente usa o storyboard para se comunicar com o cliente ou com o diretor. A gente podia ficar aqui falando horas, vários, vários vinhetas que foram marcantes, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham. Qual vinheta eu esqueci, com certeza, de alguma série. Mas eu queria saber da vinheta, qual vocês acham a mais maneira de todas. Escreve aí no comentário para eu saber. Para quem quer saber mais, tem um site que eu adoro que se chama The Art of the Title. Se você é interessado nisso, vale a pena ficar horas pesquisando e vendo as artes dos títulos, que aí você pode ficar lá vendo quem fez cada vinheta de abertura. Você pode aprender mais sobre esse ramo, caso você trabalhe com isso, caso você seja interessado em audiovisual ou caso você queira trabalhar com isso. Então vale a pena dar uma olhada nisso. E o que eu falei hoje é só um pedacinho do que o designer pode trabalhar com audiovisual. Mas ele pode trabalhar, por exemplo, em direção de arte e pode até ser diretor. E eu vou falar sobre isso em outro episódio aqui do canal. Então esse aqui foi só um gostinho de como o design pode entrar para ajudar a contar histórias e ajudar as narrativas audiovisuais, cinemas e TVs e tudo que tem por aí. Tá bom? Valeu!